Na verdade, o secretário tinha uma reunião que foi planejada para ser feita especialmente com o presidente da PPM, o Maceiro, que está aqui no nosso bem, e os prefeitos daquela micro-região. Junto com o Maceiro, que eram também os nossos deputados, o Marcelo Castro e o Cosmar Jumana. Eu gostaria de dizer a todos os que comparecemos aqui, especialmente para vocês que vivem de fora, que são remandados em uma cidade muito cheia de eventos demais. Então, quando vai ter um evento como este, uma celebração, não é de me estranhar a vocês que a gente não consiga reunir a gente com todo o nosso pessoal. Só que, assim, muita passagem, hoje, ontem, ocorreu um falecimento de uma pessoa muito conhecida da cidade, que é uma mulher que chega, na verdade, quase praticamente, o delegado, há pouco, aí o sacerdote ambiental, que é nós, está chegando aqui na grande expedição, de 240 estudantes da USP, que vêm entrar de São Paulo, para, não só para visitar o patrocinador, mas para tentar montar o trabalho que posteriormente será feito, justamente na área da saúde, como a profissão de médicos e enfermeiros e estudantes, a gente tem que tratar toda essa questão da saúde aqui do nosso governo, as especialidades, que são poucas as que nós temos aqui. E eles vêm, justamente, discutir o salário do patro, e é bom a gente saber, eles estão chegando, sim, da missão ali. Da mesma forma, também a UNA Lombardo, está chegando aí, se bem, já chegou a fazer viu, que eles são remandados, que eles são remandados para se calar em uma cidade, trabalhar, atrair também, os atores, as atrizes, e mais outras coisas, eu tenho que estar vendo também a preparação, que já, o acontecimento daquela feira lá do José Siqueira, a Batejá, então, são muitos acontecimentos, eu não esqueci de montar antes, que, na verdade, só para vocês compreenderem, a dificuldade que, às vezes, tem de contar com as pessoas, fazer uma campanha da vida com vocês aqui. Então, para não agarrar a conversa, pode ser muito interessante, que vocês, que vocês, que vocês conhecem com vocês, mas sempre, que vocês, dessa missão, então, para nós, para ficarmos lá, em uma formatação mais... e eu também... pois, ali, você ficará o Marcelo Brássio, que eu vou dar, que também, ou o Marcelo, você ficará, ou as Marjônia, e eu, como Daniel, e os prefeitos, os nossos presentes, o vice-prefeito Beto Macedo, que vai ficar, mas, aqui, numa posição mais singular, e, em uma posição mais singular,